Bom pessoal, ainda sem um local próprio para gravação, mas para já poder mostrar mais um modelo aí para vocês, uma boheme, boheme rouge, com a pedrinha vermelha, ela é uma pedra sintética, não é uma pedra preciosa, então todas as partes douradas são banhadas a ouro, aqui temos a inscrição do Germany e aqui no lateral o cereal, muita gente se confunde com esse modelo, porque ele é muito falsificado na internet, muito, 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 em várias cores, em vários padrões, em vários modelos diferentes, então na dúvida tenta ver algumas características do que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem que realmente é original, Então, tem o detalhe aqui da estrela, no topo, vocês podem ver que ela não deixa, não é pontuda, a estrela é bem feita, muito bem feita, todos os lados são iguais, Lembra de ver a inscrição do cereal, nesse lado, e a cor que é colocada, não é uma cor branca, nem nada disso, vamos tentar aproximar aqui para vocês, pegar uma folha, ver se eu consigo chegar mais perto com o fundo branco, Aqui vocês conseguem ver melhor, o detalhe de como é escrito o cereal, o detalhe de como é escrito o Germany, ok? Então vocês tem que se atentar a isso, tá? Outro detalhe é ver, aqui vocês veem o alimentador, desenho do alimentador, tá? Outro detalhe é a gravação, a profundidade da gravação na pena, é bem importante olhar isso também, algumas que estão aí na internet, a gravação é superficial, então vocês já descartam de cara, porque a gravação da Mont Blanc original é assim, ela é muito bem gravada, tá? E funda, tem que ficar de olho nisso também, Estão abrindo aqui a cameta no meio, Ah, mas ela abre no meio para abastecer? Abre, porque essa é o modelo de pena fixa, tá? Se ela fosse o modelo retrátil, ela não ia abrir aqui no meio, Vocês iam rodar aqui por trás, e ela ia recolher a pena, ou sair a pena, E aí o abastecimento seria feito por aqui, através de cartucho, tá? Não é feito por conversor, como essa daqui, tá? Um outro detalhe é o conversor próprio da Mont Blanc, tá? Esse aqui tá cheio, mas a cor dele é fumê mesmo, tá? E a inscrição aqui da marca, né? Da Mont Blanc aqui em cima, tá? Um outro detalhe, que vocês fiquem atentos ao observar, É, que aqui dentro não tem escrito, É, aqui dentro não tá escrito, é... Cartucho ou conversor, tá? Tá escrito em inglês, cartucho ou conversor, nessa parte aqui, E aqui embaixo, ela vem escrito Mont Blanc, boheme. Tá ok? Ela vem escrito Mont Blanc, boheme, somente, tá? Então, um outro detalhe disso aqui, É que o conversor é de rosca, tá? Eu vou abrir assim, pra não vazar a tinta, Porque ela está abastecida. Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver que ele é rosca, tá? Não é só, é... um conversor só colocado. Então, esse é o padrão, ó... Aqui, rosca, é o padrão da boheme. Ok? Rosqueou, ficou lá, não vai soltar. Ok? Então, são alguns detalhes que vocês têm que observar, né? Fazer o teste de luz aí, também aqui com a parte da tampa, E a parte do corpo, Pra ver se ele também vai ficar avermelhado. E aí, vai indicar a resina. Ok? Então, fechando aqui, Eu vou escrever aqui em cima, Pra poder fazer o review de uma outra caneta, Mais aqui pra baixo. Certo? Então, vamos lá. Então, ela é uma... Mont Blanc. Boehme. Rouge. Tá? Então, aqui tem o traçado dela, né? Aquele teste de fluidez que a gente costuma fazer, Sem problema nenhum. Acontece pra uma rúbrica, por exemplo. Sem falhas. Sem nenhum tipo de problema. Certo? Então, tá aqui. Mais uma canetinha aí pra vocês verem. Tá? Quem tiver uma, ou quem tiver olhando uma, tá? Realmente existe a Boehme com pena fixa, tá? O ano aí, aproximada de 99 ou 2000. É o ano que ela foi comercializada nessa versão, tá? Um pouco depois disso aí, a gente só vê as que são retráteis. Tá? As que tem a pena retráteis. Tá? Então, observe esses itens do vídeo. E aí, vocês já vão ter uma ideia dessas que estão sendo vendidas aí nas plataformas. Mercado Livre, Enjoei e outras demais. Que você denuncia o anúncio, eles não aceitam a denúncia e continuam os vendedores vendendo canetas falsas. Tá? Então, vocês fiquem atentos a esses detalhes que eu mostrei nessa daqui. E aí, vocês vão fazer uma compra mais segura. Ok? Então, se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal. E eu sigo daqui fazendo mais alguns reviews pra vocês. Ok?